O que é a festa? É a festa de graça. Chega na nossa sessão. A festa de graça. Sim, sua velha. A festa de graça. 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 E... A festa. A festa. A festa. A festa de graça. Sim, sua velha. Gostar. A festa. 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 Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado. Bem-vindos para todos os nossos irmãos, para a nossa primeira reunião, com a besta da sua equipe. Obrigado. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.